Você não é alma pagando sem dono Terreno baldio sem valor Nem mercadoria a ser devolvida Pois a sua vida Jesus comprou Creia, creia Sua alma tem valor Creia, creia Não foi por contrato, registro em cartório Que a nova história Jesus selou Deus é testemunha e foi publicado Diante de todos, tão grande amor Creia, creia Sua alma tem valor Creia, creia Não é romance pra você se aventurar Trilha sonora pra você se emocionar Jesus mandou toda a igreja Revirar o mundo inteiro até lhe encontrar O diamante Jesus quer lhe lapidar 99 ele deixou pra lhe buscar Desde o começo lhe amou primeiro Você é alma e vale mais que o mundo inteiro Não foi por contrato, registro em cartório Que a nova história Jesus selou Deus é testemunha e foi publicado Deus é testemunha e foi publicado Diante de todos, tão grande amor Creia, creia Sua alma tem valor Creia, creia Não é romance pra você se aventurar Brilha sonora pra você se emocionar Jesus mandou toda a igreja Revirar o mundo inteiro até lhe encontrar O diamante Jesus quer lhe lapidar 99 ele deixou pra lhe buscar Desde o começo lhe amou primeiro Você é alma e vale mais que o mundo inteiro Jesus me ama O seu amor é incondicional Por isso ele bate Em nossa porta Deixa ele entrar Para os enfermos que ele vem Não pode acreditar Não é romance pra você se aventurar Não é romance pra você se aventurar Jesus mandou toda a igreja Revirar o mundo inteiro até lhe encontrar Jesus mandou toda a igreja Revirar o mundo inteiro até lhe encontrar 99 ele deixou pra lhe buscar Desde o começo lhe amou primeiro Você é alma e vale mais que o mundo inteiro Você é alma e vale mais que o mundo inteiro Você é alma e vale mais que o mundo inteiro Você é alma e mal e não dá mais que o mundo inteiro 'll...